Hoje é dia de vocês ficarem a conhecer 4 das minhas séries de TV favoritas Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês 4 das minhas séries de TV favoritas Eu já tentei começar alguns especiais de séries de TV aqui no meu canal Já até fiz um vídeo, mas eu nunca fiquei muito feliz com aquele vídeo E portanto, desta vez, neste mês, se eu irei começar a falar das minhas séries favoritas Aquilo que eu acho delas, fazer tipo uma mini opinião sobre elas E portanto, vocês começarem a ficar a saber aquilo que eu gosto de ver Eu confesso-vos que fiquei assim mais assídua nas séries de TV muito recentemente Há coisa de 3, 4 anos, não era coisa que eu visse com muita regularidade Mas há mais ou menos nesse tempo eu comecei a ser assídua a sério a algumas séries E portanto, eu queria começar também a compartilhar com vocês aquilo que eu tenho visto E aquilo que eu fiquei fã a sério para sempre E por isso, bora lá! A primeira série que eu vos vou falar é Glee Eu acho que eu falei aqui várias vezes que Glee é uma das minhas séries favoritas Eu comecei a assisti-la, ainda andava no secundário E já lá vão para aí uns 4 anos Ela começou inicialmente por dar num canal público aqui em Portugal Público não, mas dos 4 canais que são distribuídos gratuitamente cá em Portugal Ela começou a dar aí Então eu ouvia, dava ao sábado à tarde e eu costumava ver E eu desde aí que fiquei tipo super fã E então quando ela deixou de dar nesse canal eu continuei a ver no computador E foi amor assim à primeira vista até que ela acabou agora há pouco tempo Nesta série nós vamos acompanhar um grupo de estudantes que estuda no McKinley High Que é uma escola secundária E eles lá têm um grupo coral Que na América existe um bocado essa tradição Que é criar-se tipo grupos corais Em vez de ser grupos corais normais Como nós aqui, pelo menos em Portugal, costumamos ver São grupos corais tipo Que cantam músicas e dançam E fazem espetáculos e fazem competições Só que nesse grupo coral Dessa escola está abandonado Até que um dia o professor de espanhol lá do sítio O Will Ele decide reanimar o grupo E então há um grupo de alunos que se inscreve E desde aí que eles começam a criar o grupo E a história vai desde que eles estão no secundário Até que eles chegam ao primeiro ano de universidade Primeiro e segundo ano de universidade E tudo aquilo que implica As amizades, os primeiros amores As intrigas A ida para a universidade Viver sozinho Uma panóplia de assuntos que eles vão tratando Ao mesmo tempo que eles vão introduzindo Números musicais Tanto do grupo Como fora dele Como entre eles Tipo é uma série Meio musical Meio drama Meio comédia E é assim uma série que eu adorei Confesso que não é uma série Que eu sei que toda a gente vai adorar Mas é uma série que eu adorei Portanto eu não podia deixar ela de fora Era daquelas séries Que mal saiu o episódio E eu queria vê-lo logo nessa semana E portanto foi com muita pena minha Que vi ela ser cancelada Mas também acredito que Após a morte do Corey A série Não tivesse muito mais pernas para andar Porque o Corey era sem dúvida Ou estava-se a tornar sem dúvida Um personagem muito, muito essencial À trama E a partir daí Confesso que a história Descambou um bocadinho Para um lado Que eu não gostei assim tanto A última temporada Para mim foi aquela Que eu menos gostei Mas mesmo assim É uma série que eu recomendo muito Para quem gosta de Músicas E para quem gosta Desses dramas Assim mais comédias Eu gostei muito Aborda muitos temas Muito, muito importantes E há algumas músicas Que eu até prefiro A versão do Lido Que a versão original Por isso Fica aqui a recomendação A segunda série Que eu vos venho falar É Friends Friends é uma série Que conta a história De um grupo de amigos Que vive Eles vivem No mesmo prédio E o apartamento Das raparigas Fica deste lado E dos rapazes Fica deste lado E eles vivem Uma relação De amizade Tipo de entrarem Na casa dos outros Viverem mesmo As relações de amizades A sério Eles são um grupo de amigos Mesmo um grupo de amigos Daqueles que Dizem tudo o que têm a dizer Fazem tudo o que têm a fazer E entram na vida Uns dos outros É mesmo aquele grupo De amigos Mesmo inseparáveis E eles E a série Roda Em volta disso De tudo aquilo Que esse grupo De amigos Faz e tem Dos seus problemas Individuais Dos seus problemas De grupo É essencialmente Uma série de comédia É uma daquelas séries Que tem 20 minutinhos Eu costumava vê-la Quando ela dava Na RTP2 Antes do jantar E portanto Foi uma das séries Que eu comecei a ver Bem na minha adolescência Não foi bem na No início Foi bem na adolescência E que eu adorava Porque eu me relacionava Não é como eu me relacionasse Mas eu adorava ver Todo aquele envolvimento E foi desde aí Que eu acho Que nasceu a minha vontade Grande de ir morar sozinha Porque eu via Eu já ter aqueles Problemas normais Que quem vive sozinho tem E quem vive com os amigos E aqueles relacionamentos Com os amigos Portanto eu adorava a série Porque ela abordava Muitos temas Muito, muito interessantes E para além disso Tinha sempre aquele Bichinho do humor Muito, muito engraçado Da relação que eles Criavam entre todos E portanto Foi assim das minhas séries Que eu gostei muito E é daquelas séries Que eu quero rever Porque eu não sei porquê Eu acho que nunca vi Bem, bem o final da série E portanto é daquelas séries Que eu quero muito, muito rever Mas eu adorava ver Friends A terceira série A terceira série Que eu vos venho falar hoje É a série Lost A série Lost Foi a outra série Que eu comecei a ver Na televisão portuguesa E que depois ela acabou Por sair Acabaram por ir a tirar E ela dava ao domingo à tarde E eu confesso-vos Quando ela começou a dar Na RTP Eu não perdia Um episódio Ao domingo à tarde Foi daquelas séries Que eu fiquei tipo Viciada Daquelas que estão a ver Que na altura Como eu não tinha acesso A séries no computador Porque eu era Na minha adolescência E eu sou velha Eu tinha que esperar Todos os domingos Para ver o próximo episódio E portanto foi daquelas séries Que eu vi Afincadamente na RTP E portanto A série conta a história De um grupo de pessoas Que ia viajar de avião E que de repente O avião acaba por ter um acidente E vai parar a uma ilha E eles ficam presos numa ilha Ficam perdidos numa ilha E a partir daí Eles têm que começar a viver Todos em comunidade Para além disso Eles têm que conviver Com aquilo que já existe Na ilha E com algumas coisas Que vão aparecer na ilha Que eles não estavam Muito, muito preparados A série conta com um elenco Muito bom E para além disso Conta com uma trama Muito, muito bem escrita Que nos agarra Porque nós queremos saber O que é que lhes vai acontecer E como é que eles vão conseguir Viver em comunidade Se eles vão conseguir viver Ou não Depois há os problemas básicos Porque viver Sem cuidados mínimos É... Pronto Não há comida Não há casa de banho Não há chuveiro Não há nada Essas coisas E portanto A série também Vai abordando Muitos temas Muito, muito Interessantes Desse ponto de vista Do que ficaram Perdidos na ilha Para além disso Eles vão encontrar Algumas coisas na ilha Que não são assim Tão fáceis de lidar E portanto Vai ter esse outro ar Para além disso A série vai sempre Vai sempre nos dando Os flashbacks De cada personagem Ou seja As vidas que eles viviam Antes de ir para a ilha E isso também é muito interessante Depois ver se eles se interligavam Ou não E essas coisas todas Por isso eu gostava muito da série A série não acabou de uma forma Muito pronto Vamos dizer assim Que nos agradasse muito aos fãs E portanto Foi só a pior coisa que a série teve De resto É uma série que eu recomendo muito E é outra que eu quero rever E a série O mais engraçado É que na altura Como não havia muito Estas coisas das redes sociais E de partilhar aquilo que nós gostamos Na altura Eu não tinha muita noção Se havia muita gente A gostar daquela série ou não E agora Quando eu comento Com várias pessoas As séries favoritas Lost está Entre as séries Que muita gente gostava Inclusive É pessoas mais velhas que eu E que também viam Lost Na RTV Portanto é muito Muito engraçado Quando nós falamos E dizemos Lost E começamos a falar Sobre o Lost E essa é daquelas séries Que sempre me ficam marcada Por causa disso Porque eu adorava E estava sempre à espera De domingo Para ver essa série E por último Vamos falar de uma série Bem bem recente Que eu viciei em setembro E que não podia faltar Nesta primeira Séries favoritas Vai passar à frente De muitas outras séries Que eu também quero falar aqui Mas eu tinha que falar aqui O meu amor por Empire Eu viciei em Empire Eu numa semana Vi os episódios todos De Empire E simplesmente Adorei A série conta-nos A história de uma família Que criou A empresa discográfica Empire Que agora Começou por Gravar e editar Os sucessos Do Lucius Lyon Que é o Que é o presidente Da Empire E que agora trata De Gravar e editar Muitos outros artistas Do mundo da música Principalmente Os artistas negros E aqueles que cantam Rap e pop E pop E R&B E soul Essas coisas todas A empresa Ele tem três filhos O Andre Que é o C.E.F. Ele é o Lau das Finanças Que ele não é cantor E depois tem o Jamal Que canta Mais R&B E essas coisas assim E tem o Joaquim Que é a rap Eles os três No momento em que a série Começa Estão a tentar Lutar Por ganhar A descendência Da presidência Da Empire Porque o pai deles Quer que um deles O vá substituir Na presidência Não vos vou dizer agora Aqui porquê Porque poderia ser Spoiler Apesar que eu não acho Que seja um grande spoiler Mas pode ser Quando começa a série A mãe deles E a ex-mulher Do Lucius Sai da prisão Porque ela tinha sido presa E regressa A todo o universo Da família Lion Que é a Cookie Que é a minha personagem favorita E a série vai toda Rondar em volta Da Empire Que é uma grande Empresa discográfica Que está a tentar Tornar-se uma empresa Pública Entrar na bolsa E entre essas outras coisas E é uma empresa Que agrega E tem contratos Com muitos Cantores famosos E para além disso Vamos ter todo Um outro historial À volta Desde a Cookie Que tem grandes problemas Com o Lucius Lion Desde os três filhos Que individualmente Atravessam problemas Complicados Cada um Cada um tem o seu tipo De problemas E é uma história Que vai abranger tudo Estão a ver aquelas E depois é uma história Não sei É uma história Que me cativou tanto Não pela música Não tanto pela música Porque eu não sou Grande fã De rap E R&B E essas coisas assim Apesar de que existiram Algumas músicas Que eu gostei muito Mas não tanto pela música Mas mais pelos temas Que eles vão abordando Porque apesar de ser De uma forma Bastante exagerada É uma Uma real Uma Um retrato da realidade Bastante real Porque há Muitas coisas Que acontecem Efetivamente assim Muitas pessoas Que não sabem Como é que funcionam Empresas E aquilo que se passa Por trás Os grandes negócios Que se passam por trás E tudo o que acontece Ali por trás Esta é uma série Bastante Que retrata um bocadinho Do que é a realidade Ou Assim Um bocadinho Do que é a realidade E por isso eu recomendo Muito Eu fiquei mesmo Viciada E estou muito curiosa Para saber o que é que vai acontecer E eu espero Que a segunda temporada Não baixe de rendimento À série Porque eu realmente Adorei esta primeira temporada E é isso Espero que vocês tenham gostado Desta nova série Eu quero muito Daqui a um mês Ou assim Voltar com este Com este Segmento Para vos continuar A falar de mais algumas séries Que eu gosto muito E é isso Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de partilhar Comigo nos comentários Algumas das vossas séries Favoritas Digam-me apenas Duas ou três Para que no próximo vídeo Vocês me possam dizer Mais algumas E é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de participar No sorteio Que eu vou deixar Na caixa de informações O sorteio que está a decorrer Até ao dia 31 de Outubro Grande beijinho E até amanhã Tchau Tchau